Música 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 La bala y la tienen que bailar Porque si no la doy no se les puede disparar La bala y la tienen que bailar Porque si no la doy no se les puede disparar nós vamos bailando, nós vamos bailando, nós vamos gritando, nós vamos gritando, nós vamos gritando, nós vamos gritando, nós vamos gritar, está aí gente buscando! Isso é tudo muito grande! Obrigado por assistir!